Olá pessoal vou filmar para vocês aqui um onde uma pomba do bando que as pombas silvestre ela fez um ninho ali ó em cima da antena parabólica vou dar o zoom aqui para mostrar para vocês já tá com um filhote ali já só que ela encobriu o filhote dela não deu para ver o filhote dela aqui agora mas eu vou ficar de olho aqui não é que ele aparecer aí eu vou e filme e mostro para vocês isso aqui ó essa consequência aqui é do culpa do ser humano que tá invadindo os habitats dos animais silvestre aí não eles não tem para onde ir tem que vir para a cidade na pomba do bando aquela silvestre né que as pombos que esse pombo que tem na cidade na questão é que esse ponto do bando e é fez o ninho ali ó na antena parabólica Oi pessoal esse foi o vídeo de hoje um pequeno vídeo só mostrando é esse pompa essa pomba né que ela é silvestre é a pomba do bando fazendo um ninho na cidade e tirou o filhote aqui também no ninho em cima da antena parabólica então é isso aí se vocês gostaram do vídeo aí deixe seu like seu comentário compartilha com seus amigos tchau até o próximo vídeo